E a Comebol divulgou as datas dos jogos das oitavas de final da Libertadores da América. Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações. Feito para quem pensa futebol com inteligência. Você já deixou o like neste vídeo? Você já se inscreveu no canal? Você quer adiantar o seu FGTS e não sabe como? Eu lhe darei uma orientação grátis. Servio, underline e underline filgueiras. No meu Instagram pessoal, faça contato.